Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Do seu atroz, manso feroz E o caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar E o caçador de mim Nada temer, senão o correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais Mas onde se chega a nascer Vou descobrir o que me faz sentir E o caçador de mim Nada temer, senão o correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais Mas onde se chega a nascer Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Eu caçador de mim Obrigado E aí